Salve guys, eu sou o Buzz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo, deixa eu tirar meu gato aqui, eita, mais um vídeo de Dwarve, tamo de volta aqui de onde, exatamente de onde a gente parou no último vídeo, não sei o que eu tenho que fazer agora, então vamos procurar o que a gente precisa fazer mano, eu sei que a gente tem que voltar, ah não, a gente tem que vir aqui, eu acredito né, que a gente vem aqui, então tá aberto aqui mano, Será que tem alguma coisa que aparece aqui? Deixa eu ver, ah Dwarve, eu ouvi você entrando, não ouvi aliás né, o chefe deseja 20 pontas de machado e 20 escudos em 2 dias, então ele vai mandar conta própria, veja só você, você se arrisca nas profundezas do Monte Cristo do Corvo, e agora acho que pode se infiltrar em minha casa como um jovenzinho bobo, me desculpe Laurel, só estou te enchendo, mas estou com a cabeça cheia de todos os pedidos de ferraria que o chefe deseja, então é melhor você sair agora, desculpa, perdão por estar te incomodando cara, então vamos, Seguir a história aqui, eu acredito que eu tenho que falar só com o malucão aqui né mano, mas precisamos voltar para a montanha, de fato anãozinho, eu preciso adicionar aquela caverna fabulosa de músico para minha coleção, então vamos lá mano, enquanto a gente volta aqui para a caverna, gostaria de pedir o like para você logo aqui no início né velho, no comecinho do vídeo, se você não é inscrito se inscreve para estar acompanhando todos os vídeos aqui do canal, lembra sempre de deixar um comentário aí também, porque ajuda para caramba tá, se você quiser se tornar membro, valores a partir de 2,99, então os valores, ou é só você clicar aqui embaixo em seja membro, hoje não tem nenhum membro novo, vou agradecer, mas de qualquer forma agradeço de coração aí já aos membros antigos tá, entra também no discord do canal discord.g.it e é isso mano, vamos lá, minha rainha, grupos de patrulhas estão lentamente voltando da superfície, exatamente como você prometeu, exuberante e verde, intocadas pelas pragas que infestam nossas plantações, o seu elixir salvou a todos nós minha rainha, por isso você será lembrada para sempre como salvadora do nosso povo, assim que a gente chegar na superfície nunca mais sentiremos fome novamente, sim, assim que as terras forem fertilizadas com o sangue dos clãs dos anões, agora me deixe, mano, a motivação deles é meio, né, meio estranha, mas tipo assim, é pura sobrevivência né mano, eles não tem comida direito no subsolo, lá no submundo, lá nas cavernas, eles não podem ir durante o dia pra poder procurar comida, então o período de caça deles fica bem pior, então é, sei lá mano, o problema é o jeito que eles arrumaram pra poder se se salvar né mano, acho que é estranho, não há outro jeito, anões e alfadas jamais compartilharão suas riquezas com os meus trolls, por isso nós devemos pegar a força, assim como os nossos ancestrais fizeram, é isso mano, ué, aqui é o mais longe que vão, aquela torre de observação, certamente está cheia de trolls, torre de observação mano, é isso, mas nós precisamos superar isso, as histórias que o vovô conta que os anões exportaram bons materiais e máquinas, seus navios mercantes navegaram para fora da cidade, pelo portão do canal, próximo das docas, aí está a nossa entrada, minha cabeça foi feita para perucas fabulosas, não para ser uma almofada cheia de alfinetes e flechas, e se eu me incentivar que não tem troço na torre de observação? certo, tudo bem, limpe a torre de observação, então irei encontrá-lo nas docas da cidade, e continuaremos felizes da vida, mal posso esperar para ver quais os tipos de materiais que suas cidades estão escondendo acho que não tem nada, tem, tem aqui, para eu quebrar, já estou ganhando duas moedas para quando eu quebro as caixinhas dentro, eu ganhava só uma já tem uma chave aqui, chave é interessante que a gente sempre consegue abrir um baú né mano, e baú geralmente dá bastante moedinha para a gente mano, bastante moedinha mesmo incrível, vamos subir aqui e ver o que que, o que que nos espera, tá, provavelmente vai ter uma horda aqui agora, porque eu não consigo ir para lá ah tá, o meu mercante está aqui, o Sla é, você já voltou, os anões estão preparando suas defesas, seu pai está seguro? sim, mas lá, Blama Meath foi capturado e levado até a prisão imperial da cidade, a ponte sai se enchendo de troço, esse é o único caminho para a cidade? receio que sim, você terá que cruzar a ponte e entrar na cidade e se filtrar na cidadela de Jordal o coração do seu ludo domina a bruxa rainha é melhor ir quietinho então sua amiga peluda tem razão, acredite, você não vai querer se ver rodeado de trolls carrascos eles usam cutelos grandes que podem te atingir através de uma torreta, mantém a distância inimigo novo, vindo aí mano, a gente, como se a gente só tem 20 moedas e tudo que eu tenho aqui já está upado, eu, se eu não me engano vamos ficar desse jeito, ah, ali ó então, aqueles trolls ali, eu poderia me, me esguiar né mano, fazer um stealth ali, mas não sei mas sinos de alerta, é melhor ficar fora da vista do urb, ou então cada troca da cidade vai nos cercar eu odeio o stealth tá mano vou falar para vocês aqui que eu que eu odeio o stealth ai meu deus do céu tá, não foi uma boa ideia eu colocar aquilo ali né mano pô, eu morri aqui já tá, eu só, só vou aceitar aqui porque não tem mais nada que eu possa fazer não ainda mais que eu me meti ali no, no cantinho né mano, aí que eu não tenho saída mesmo pra, pra me salvar tá, eu vou tentar eita, espirrei tá, vamos ver aqui ah mano, como é que faz isso aqui velho se eu iniciar do ponto de controle e venho aqui desse lugar espero que sim mano espero que não seja lá na vila senão eu vou ter que fazer um corte aqui no vídeo agora não é daqui mesmo mano, eu não eu tenho que entender como é que funciona aqui mano a gente tem que limpar a torre de observação de qualquer forma mano, parece que sei lá e por tipo, de costas eles também me veem né mano então eu tenho que tomar cuidado com isso e se eu é, e se eu fizer isso daqui né eles não conseguem chegar no sino eu posso me adiantar a eles né vai ter outro sino pra cá ah, não sei tá, tem uma um bichinho bem aqui ó ok vamos lá mano eu vou eliminar eles assim mano que é o melhor que eu posso fazer né a princípio aqui seria o melhor que eu posso fazer vem cá ó, tenta aqui esse mano oh, acho que é melhor assim mano a gente precisa não esquivar deles né mano ignorar eles a gente só precisa pô, aqueles trollzinhos ali são muito rápidos né mano como é que eu consigo eita poxa e aqui eu acho que eu já já fui de base né mano ok, as torretas atraem eles velho menos pior do que eu imaginava, eu confesso a gente tem quantos ali? dois, dois grandão mano eita poxa, a gente tem muitos ali agora eu vou ter que usar a da estratégia né mano não mano, eu tô errando o bagulho aqui, tá ligado mas nossa senhora olha o tanto velho tem chance de eu conseguir passar isso aqui sem ser sem jogar direitinho mano eu espero que não volte lado comigo porque senão eu vou ficar triste tá ah, voltou daqui mano ok ok tá ó, eu tenho que pensar bastante nisso daqui né mano eu tô errando porque eu quero colocar o ele não vai vir até aqui embaixo né ele não veio aquela hora será que ele, se ele ver isso daqui ele é pô, difícil esse jogo aqui cara cara, que complicado mano é o que eu tava comentando com o Elismar velho eu não sei se vocês conhecem, provavelmente sim que é o Bob né velho, lá do canal Além da Lendia e as hordas de essas hordas essas hordas pequenas aqui são muito mais difíceis do que necessariamente os bosses né mano os bosses são até agora bem tranquilo, tá ligado tem que observar pra onde eles vão agora mano tá então não tem jeito mano eu tenho que matar os três aqui esse fica dando a volta nesse quadradinho aqui então eu acho que tipo assim eu consigo pegar ele espero que ai mano eles viram tá e como é que eles passam ali tá eu buguei o jogo? não sei aparentemente eu buguei o jogo né mano aparentemente não era pra eu estar aqui agora deixa eu ver se assim pelo menos assim eu consigo matar alguns vai demorar um pouquinho né porque ai eu tento ir pra lá sei lá esses trolls grandes aqui são os mais complicados mano ai ó eu não consigo ir pra lá é um ferrou né mano vou ter que começar de novo do ponto de controle tá mano depois de muito tentar aqui eu acho que eu peguei qual que é a moral tá ligado? tem que vir aqui colocar um aqui você atravessa e coloca um aqui mano pra eles se distraírem tá ligado? enquanto você mete a porrada neles aqui dessa forma eles não alcançam o sino não é necessariamente você fazer um stealth é só você ser mais rápido que eles mano pra eles não tocarem o sino acabei de aprender isso daqui mano maravilha finalmente velho oh eu tentei muitas vezes isso aqui tá velho vou mentir não tentei bastante vezes isso daqui beleza eu consegui passar aqui por onde que eu tenho que ir agora? mano se era só eu seguir reto aqui eu vou ficar triste tá? eu tô triste beleza? eu tô triste pra caramba eu tô muito triste agora sério deve ser controlado por um interruptor em algum lugar nessa torre mano com certeza é né sempre é mano tá foda isso daqui velho tá complicado mano beleza beleza vou colocar aqui dessa forma eu consigo um pouquinho mais de backup eu não posso ficar colado na torre porque essa espadona dos abusa dele ali é bem grande mano e eu não consigo acertar ele nice mano tá ok passamos aqui mano eu não sabia que era só seguir velho que tristeza no meu coração fiquei tanto tempo mano eu to bem uns quase 10 minutos tentando aqui tá? esse bagulho praticamente uns 10 minutos velho sem brincadeira nenhuma mano mano é isso aqui que eu preciso colocar ok ok tá tranquilo mais uma caixinha aqui a gente tá pegando muita grana agora velho porra vida que maravilha apesar de eu gostar muito da graninha da moedinha mano o que que o Slat tá fazendo aqui mano? como é que ele consegue? mano o Slat tá de... ele é um troll eu tenho certeza mano por baixo desse bagulho aí ele é um troll não tem outra explicação tá eu posso aumentar o dano disso aqui em 15 a saúde em 50 mano tem 15% de causar 150% de dano eu acho que nesse momento aqui não é tão necessário isso velho isso daqui perfura flechas e escudos isso daqui causa 3 segundos é um envenenamento né mano cara eu vou pegar esse envenenamento aqui talvez ou eu dou um pouquinho mais de sobrevida ou eu espero pra pegar isso daqui eu vou esperar pra pegar o dano tá vou esperar pra pegar o dano nesse... na torreta giratória acho que vai ser a melhor opção velho mas é isso guys eu espero que vocês tenham gostado eu vou ficando nesse vídeo por aqui no próximo a gente já continua já vou gravar um seguido do outro aqui pra ficar vários vídeos já programados eu vou voltar também com uma série de Stardew Valley e tal pretendo gravar ainda hoje mais um ou dois episódios pra deixar agendado também programado durante a semana tá? se você gostou deixa o like se é inscrito e se inscreve pra estar acompanhando todos os vídeos muito obrigado por assistir até aqui valeu até a próxima e fui! e aí